29 de dezembro, o mundo tecnológico surtou, cara. E no dia 31... Pá! O apagão global. Foi isso, cara. Idade média. Agora as tribos dominam o continente. Europa. Todos se banhando em sangue pra ganhar supremacia. O mundo lá fora não é nosso. Achamos que poderíamos viver em paz para sempre. Não importa o que aconteça, sempre vamos ficar juntos. Mas estávamos errados. O que é isso? Isso nunca pode cair em mãos erradas. Você tinha um cubo bem debaixo do nariz. E não pegou. Fique aqui e procure pelo cubo. O resto vai com a gente. Pra onde levaram? Onde? Nunca mais verá. Eles de novo. Nunca! Minha família está em algum lugar lá fora. Sobe aqui, se quiser viver. Tem como sair daqui? Você é minha propriedade aqui, Anon. Meu brinquedo novo. Eu quero ser livre. Só a morte liberta um corpo. Eu faria qualquer coisa pra tirá-los de lá. Mesmo que isso signifique a sua morte. Alguma grande ameaça está vindo pra Europa. Podemos detê-la. Algumas vezes é necessário um ato monstruoso para colocar a história de volta nos trilhos. Não! E aí, tá pronto? Eu também não.